Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. E é isso mesmo que vocês viram no título. Dois novos países na Copa Libertadores 2023? É isso mesmo? Bom, eu pedi no vídeo de ontem que se vocês tivessem notícias dos países aqui da América do Sul, América do Norte e América Central, que vocês me mandassem, porque muitas coisas não saem no Brasil. E vocês fizeram isso, foram lá no Instagram e me mandaram várias notícias que saíram por outros países aqui, sul-americanos, norte-americanos, e eu vou trazer essa notícia pra vocês que não saiu no Brasil ainda, beleza? Mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber notificação e vai me seguir no Instagram também. Seu like é muito importante, o YouTube exige que tenha like pra que o vídeo seja divulgado, então faz isso aí por mim. E você gosta de um game assim, no estilo Football Manager? Eu tenho uma dica de ouro pra você, que é totalmente de graça, não pesa nada no celular, que é o speech. Você entra no speech e você pode jogar por rodada, você escala o seu time de acordo com a rodada e lá tem os principais campeonatos do mundo, então você pode brincar com os maiores craques do mundo, desde o Brasileirão até a Champions League, por exemplo, Libertadores. Escala lá e você pode desafiar os seus amigos também. Bom, não perde tempo. Baixe no primeiro link da descrição, no primeiro comentário fixado, que você não vai se arrepender. Vamos embora pro vídeo? Bom, essa matéria saiu no site Soifootball, um site mexicano e ela é assinada por Luis de la Cruz. A Liga Mexicana e a Copa Libertadores se separaram há seis anos, quando a competição da Comebol mudou seu formato e calendário, impossibilitando a participação das equipes mexicanas. No entanto, durante esse período, o retorno foi rumores em várias ocasiões. Agora, após novos rumores, a Copa Libertadores estaria convidando equipes não só da Liga Mexicana, mas também da MLS para a temporada de 2023. Segundo várias fontes de lá do México, a Libertadores estaria considerando convidar dois times da Liga Mexicana e dois times da MLS. Porém, no México, as equipes estão um pouco relutantes em participar da Libertadores, e poderiam não comparecer e perder a oportunidade. Por seu lado, algumas fontes dizem que a MLS procuraria participar e poderia ter até quatro convidados, no caso da Liga Mexicana rejeitar o convite novamente. A última vez que o México participou da Libertadores foi em 2016. E por que os mexicanos não jogam mais a Copa Libertadores? Bom, já fiz um vídeo exclusivo falando sobre isso, mas vou resumir. Em linhas gerais, e segundo explicou Miquel Arreola, presidente da Liga Mexicana, o retorno dos times mexicanos a Libertadores não depende apenas deles, pois é a CONCACAF que deve dar o aval aos times filiados para participar de torneios de outra confederação. A boa notícia é que, com as boas relações e a união por projetos entre MLS e Liga Mexicana, as negociações com a CONCACAF poderão ser mais suportáveis e se concretizarem, permitindo que times mexicanos e americanos participem da Copa Libertadores. E isso vai de acordo com uma recente entrevista que saiu no portal UOL, que eu vou ler um trecho aqui para vocês, de um jornalista que mora nos Estados Unidos e trabalha lá há mais de oito anos. Abre aspas. Juntar o futebol sul-americano com o norte-americano seria, na minha opinião, o único caminho possível para que um dia qualquer clube daqui possa competir com os europeus. Essa competição esportiva sempre existiu desde o século passado, deixou de existir quando o abismo financeiro foi se abrindo e hoje parece irrecuperável. A chance seria essa, pegar a capacidade de gestão, organização e o dinheiro dos americanos e juntar com o talento, a paixão e a mobilização que o futebol tem aqui na América do Sul. Fecha aspas. Para julho, essa é uma questão feita frequentemente por aqui, para os principais dirigentes de futebol dos Estados Unidos. Por enquanto, nos últimos anos, a resposta tem sido, abre aspas, é uma ideia interessante, mas que não cabe no calendário, fecha aspas. Ele continua. Quando a grana falar mais alto, porém, isso vira uma justificativa para qualquer coisa no país. Fecha aspas. Para o jornalista, o temor de uma concorrência direta com a Super Libertadores faz a MLS agir em cautela. Abre aspas. A minha impressão é que a MLS não quer uma competição que esteja acima dela. A Copa dos Campeões da CONCACAF não é superior à MLS. A vida do futebol aqui nos Estados Unidos é a MLS. Há essa dificuldade. A MLS não é uma entidade como a CBF. É uma liga estruturada nos moldes do esporte americano. Eles sabem o que a Champions League fez com as ligas europeias. Pode fazer sentido financeiramente, mas há essa trava muito forte. A MLS não quer uma competição que ofusque o tamanho que ela deseja ter. Nos próximos anos, ela pretende ser uma competição tão relevante como as ligas importantes da Europa. Fecha aspas. Bom, nesses portais mexicanos que eu citei para vocês e deixei aí, vou deixar nos comentários na descrição do vídeo também. Eles dizem que pode rolar o convite para a participação de alguns clubes mexicanos e da MLS para a Libertadores de 2023. Sérgio Patrick, que é esse jornalista que mora nos Estados Unidos há muito tempo e deu essa declaração ao podcast Futebol Sem Fronteiras no portal UOL. Ele diz que pode acontecer uma Super Libertadores a partir de 2026. Porque os Estados Unidos sediarão a Copa do Mundo junto com o México e Canadá. E isso vai aproximar mais o esporte. E talvez seria interessante essa junção para que o futebol aqui das Américas, vamos dizer assim, poderia bater de frente com o futebol europeu. Juntando aí a capacidade financeira dos Estados Unidos e dos seus clubes de estruturação e de organização com o talento do futebol sul-americano. Isso poderia gerar bons frutos. Mas, por enquanto, é só uma conversa, só um boato. Mas, que já existem esses convites há muitos anos, eles são recusados pela CONCACAF principalmente, que é quem pode liberar os clubes. E agora existe uma possibilidade dessa liberação e é de vontade da Comebol, tá? Isso é o mais importante de ser falado. É da vontade da Comebol. E tem espaço. Hoje o Brasil pode levar até oito ou nove times para Libertadores. Dá para cortar tranquilamente duas vagas do Brasil, mais duas vagas de outro país ali e levar clubes mexicanos e dos Estados Unidos também. Esse não é o problema. De verdade, esse não é o problema. Eu não sei o quão viável seria já para a próxima temporada, mas os boatos são esses. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Deixa nos comentários, deixa o like também, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho